Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa E da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde Ilumine-se ela e assim Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa E da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde Ilumine-se ela e assim Caminho se conhece andando Então vez em quando é bom se perder Perdido fica perguntando Vai só procurando e acha sem saber Perigo é se encontrar perdido Deixa sem tecido Não olhar, não ver Vou mesmo ter sexto sentido Sair distraído, espalhar bem querer Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa E da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde Ilumine-se ela e assim Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa E da bondade da pessoa ruim Vem lá, vem, vem, vem Deus me governa e guarde Ilumine-se ela e assim